Fala aí galera, beleza? Bom, vamos prosseguindo aqui com Tobe High The Legend Com a musa Lara Croft Vamos para a Bolívia Vamos ver o que vai rolar lá agora Eu estou com a grande espada do Rei Arthur A espadona dele, vamos ver o que vai virar aqui Nossa, que close que eles estão nessa mulher Hum, respira fundo Oh Oh, já chegou a botar um bronco, velho Isso é louco, cara Ela vai usar a espada mesmo, também não Caraca, velho Puta que pariu, velho Bem bomba, tá no inferno aqui agora Cadê? Você não... Você não... Você não... Você não vai usar a espada mesmo, velho Em três O que vai rolar em seguida? Não sei o que vai rolar em seguida, então deixa eu já me... Garantir aqui Ae 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 Ameida Sim Você Você James O que você está fazendo? Desculpa, Amanda. Verdade. O que você está fazendo? Vem longe de lá! É o primeiro jogo. Você não precisa disso. Nós podemos ambos fazer isso. Isso só funciona de uma vez. E eu vou ser a única! Cara, que close que eles dão nessa mulher. Essa aqui é proposital. Não é nada assim, involuntário. É proposital que eles fazem isso. Ah, essa mulher vai ganhar espírito de novo. Vamos lá, Larinha. Pode ensinar esse cara aí. Deu usar a espada, né, velho? Tem que ir a esquerda. Não tem que ir a esquerda. O que é isso que ele faz? Tem que ir a esquerda. Tem que ir. Opa, opa, opa! Vem cá, vem cá, vem cá. Ah tá, beleza. Tem que ir a esquerda. Como assim, velho? Recuperou energia? Que bosta! Opa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tá. Beleza. Recuperou menos energia agora, hein, velho? Recuperou menos energia agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Recuperou menos energia agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Recuperou menos energia agora, vem cá. essa aqui fica legal essa morreu também o que vai rolar aqui agora? vou colocar a espada e... que bizarro, hein? eu tenho que fazer alguma coisa agora, quer ver? essa aí eu vou ter que resolver esse esquema vc caralho, caiu alguma coisa aqui agora que... o pessoal lá caiu aqui agora? assustei aqui, doido vou pegar aqui porque... ih cara, até o controle eu tirei aqui quem é você, mãe? a mãe dela sua filha o que? o que com a minha filha? não toque a espada! ela deixa eu... pegue a espada! o que? não! mãe, escuta-me ela vai explodir se você derrubar a espada não! não! explodir de novo, velho idiota! você arruinou tudo! todos esses anos eu me culparei e foi você! você a matou! ela não está morta! ela foi onde eu deveria ir onde você poderia ter ido agora a larinha está brava! agora a larinha está brava! eu te disse! onde é minha mãe? Avalon! não é uma mita! não é uma mita! você nunca vai entender eu estou perdoando minha breath cara, não brinca com a larinha olha nossa cara quebrou o pescoço dela nossa cara pelo barulho acho quebrou o pescoço beijo emفro ela quebrou do pescoço dela ou outra eu peguei Alistair, vá no museu britânico, me envia em quando você chegar lá. Se vestirem em layers, você vai lá em um tempo. Certo! Eu vou! Zip, vire o professor Eddington no laboratório Cavendish. Arrante um reunião. Bem-vindo. O que eu vou falar? Conte-lhe. Conte-lhe que meu pai estava certo sobre tudo. E ainda pode haver tempo de fazer algo sobre isso. Pra onde eu vou com ela, na verdade Na verdade, eu não vou com ela pra lugar nenhum O jogo acabou Bom, o que deu pra perceber É que ela quebrou o pescoço da Amanda E bem quebrado Aquele barulho ali, não tem como ter quebrado É, porra bicho Acho que ela vai Foi pra algum lugar que não dá pra saber onde Bom, vamos ver aqui, antes de eu encerrar O que tem aqui Encerramos, cara É, foi um fenômeno atípico, né A mãe dela aparentemente tá viva Mas ela tem que ir resgatá-la Em algum outro lugar É, legal Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Foi um... Não sei explicar bem o que houve no final Mas quem tiver entendido bem o final Deixa num comentário pra mim Pra eu poder captar aqui a mensagem que o jogo quis passar nesse final Beleza? Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E fique ligado que tá tendo muito jogo aí Filé no canal, hein Esquece não, fechou? Fui! E aí 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 E aí